Olá, olha mais uma lindeza para a nossa coleção do ano de 2023. Recebi uma encomenda de um jogo de banheiro de três peças, que deveria ser trabalhado na cor cru com preto. Aí, o que fiz? Trabalhei com o barbante ordem seis da ponta firme, fiz o square cinzo, cinzo claro, com o verde abacate, a primeira base com preto, segui com cru e fiz o acabamento com preto nas três peças, certo? Esse joguinho pesou 927 gramas, compondo o tampo do vaso, o tapete pia, né? E o tapete frente vaso. Se você gostou do conteúdo da nossa produção, deixe aí seu comentário, deixe seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso vai nos ajudar a crescer, nós que estamos iniciando agora. Deixe sua sugestão de cores também, combinação de cores, eu vou adorar ler e responder seu comentário, ok? Fique todos com Deus e até breve!